Vou fazer um lombo hoje, lombo de panela, mas antes de tudo começo fazendo o caldo de carne. Então eu tinha uns bifes a mais aqui que sobrou do almoço, então eu vou aproveitar esses bifes e deixar eles, primeira coisa, coloco na panela de pressão com azeite e deixo ele até ficar bem douradinho, bem queimado mesmo, pra depois entrar com a cebola e os legumes pra fazer o caldo, eu já mostro. Então quando o bife tá bem escurinho, a gente coloca a cebola e continua até a cebola também ficar bem escurinha, bem queimadinha, com azeite. Pegando de azeite, um pouquinho mais de azeite e deixo até ficar bem, bem douradinho. Então aqui agora que a cebola dourou, eu coloquei um talo de alho poró, dois de salsão, meia cenoura, uma cebola inteira que eu tinha colocado e dois dentes de alho picados, grosseiramente, tudo grosseiramente. Agora a gente vai deixar até dourar mais um pouco ainda, fica bem dourado pra pegar essa cor. Eu quero que essa cor, até de queimadinho da panela, dê uma cor pro caldo. E aí eu vou colocar a água, já, já. Então agora que ficou bem, olha, uns cinco minutos no total, desde que eu coloquei os verdes, eu vou colocar a água. Até cobrir a carne, mais ou menos, olha, tem um litro aqui. Um litro de água. Ui! Ai, caiu um pouquinho pra fora aqui. Um litro de água. Agora a gente vai colocar um pouquinho de sal. Sal. E aí nós vamos colocar também um pouquinho de vinagre pra dar um ácidozinho. A gente sempre põe uma pitada de vinagre. Aqui. Como se fosse uma colher de chá, assim, uma colher... É, acho que uma colher de sopa, né, Sérgio? É. Isso. Tá aqui pronto. Agora fecha e deixa na pressão por 15 minutos. E aí a gente tem o nosso caldo pronto. Hoje eu vou fazer, então, um lombo, que tá aqui. Esse lombo não é grande, ele tem 800 gramas. Vou mostrar depois pra vocês como que eu vou mexer com ele. Eu tenho aqui um pé de agrião. Mexerica é o seguinte, meia dúzia, eu tinha oito. Então aqui meia dúzia eu já espremi, coei e já coloquei lá na panela, já mostro pra vocês. Eu tenho um talo de alho poró, que eu parti ao meio, lavei e dei uma picada grosseiramente, olha. Então, um talo de alho poró, uma cebola inteira picada. Aqui vou fazer um amarradinho de temperos, que é o tomilho, peguei aqui da horta, uma folha de sálvia e uma folha de louro. Vou pegar isso aqui, amarrar, fazer um amarradinho pra colocar no meu molho, que vai dar um gosto bom, tá? E depois eu vou pôr mais tomilho, mas só na última hora. Então agora vou usar também vinho do porto. Eu tenho aqui um porto branco, tá? Então eu vou usar esse, ele é claro, mas se você tiver o porto escuro ou vinho branco, seco, normal também, pode fazer com eles, tá? Agora a mexerica, deixa eu mostrar o que eu fiz com a meia dúzia. Ela tá aqui numa frigideira, coloquei o suco coado de meia dúzia de mexericas e vou colocar duas colheres de sopa nesse suco, tá? Porque aí quando ele reduzir, com o açúcar, ele vai ficar assim bem cremoso, bem glaciado, né? Então aqui vou ligar o fogo, deixar, pode ser até no fogo médio alto. Quando ferver, eu começo a tirar as impurezas com uma colher e aí vai me dar um concentrado de mexerica que eu vou usar pra finalizar o meu molho. Aqui a minha frigideira grande, vou fritar o lombo, mas antes vou mexer com ele e vou mostrar. Aqui deixa eu só mostrar meu amarradinho, olha, a gente já amarrou aqui, vou deixar de lado. Então aqui com o meu lombo, eu enfio a faca e vou tirar essa fibra que tem aqui, que não é gordura, é só uma membrana assim que tem, sabe? Que depois fica muito ruim de cortar o lombo com isso. Então eu vou tirar, ele tá um lombo bem magro, que eu comprei de 800 gramas, não é grande. Primeiro tiro toda essa fibra aqui, essa membrana, e aí eu vou mostrar como que eu vou amarrar o lombo pra ele ficar bem bonito. Então, tirei aqui todo aquele nervo que tinha por cima, agora olha, se eu deixar assim, ele tá muito achatadinho e eu gostaria que ele ficasse mais arredondadinho assim, mais bonitinho pra servir. Então o que que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui o barbante e vou amarrar ele pra ele ficar no formato que eu quero arredondadinho, tá? Então eu começo dando um nó na ponta dele, venho, dou um nó, aí é o seguinte, olha, venho com o dedo, dou uma voltinha no barbante e passo por baixo, como é que eu vou fazer pra ser mais fácil? Deixa eu tirar uma parte grande, ó, daqui, então assim, venho, ponho o dedo, passo por baixo aqui e puxo pra ele ficar arredondadinho, porque a intenção disso é que ele fique mais arredondadinho. Então, aqui, aí venho com o dedo, passo por baixo aqui e aí puxo, deixar assim arredondado e vou fazer isso com ele todo, assim ele vai ficar mais bonito na apresentação. Passo por baixo e puxo. Deixar ele mais arredondadinho. Aqui, gente, olha, é a minha mexerica fervendo, eu vou diminuir um pouquinho o fogo e vou tirando as impurezas, colocando do lado pra descartar, porque assim ele fica, esse caldinho vai ficar mais transparente, mais bonito, mais gostoso, tá? Então, por isso a gente sempre tira, pra ele ficar bem transparente, bem bonito. Aqui, agora deixo fervendo. Até ele engrossar. Aqui o meu lombo, então, eu coloquei sal e pimenta do reino nele, agora, e vou colocar na minha frigideira panela quente, que tá com azeite e tá bem quente. Eu quero ele bem dourado, que a gente põe na frigideira bem quente, deixa dourar e vai virando, ficando dourado de todos os lados. Olha, o lombo ficou sete ou oito minutos, eu fiquei virando ele sem parar de um lado pro outro, pra ele dourar por igual. Então, agora, a gente já pode tirar ele daqui, colocar numa assadeira aqui do lado, olha, ele tá bem dourado. Fitei com azeite, coloquei ao longo do caminho um pouquinho mais de azeite, fui colocando pra ele ficar bem douradinho. Agora, vou mostrar como que eu continuo a receita aqui, enquanto isso, minha mexerica que tá reduzindo, tá? Lombo frito, minha mexerica que tá quase pronta, e eu vou colocar um fio de azeite, a panela já está quente, olha, e vou colocar aqui a minha cebola, uma cebola picada grosseiramente, e um talo de alho poró, também picado grosseiramente. Agora, vou mexer até eles ficarem transparentes, assim, bem transparentes. Então, olha, gente, tirei do fogo, deixa eu mostrar quanto que deu, como dá pouco, tá vendo? Aqui deve ter umas três colheres de sopa da minha mexerica, bem reduzida, assim, bem grossinha, tá vendo? Daquilo tudo, é isso que deu. Então, eu vou deixar aqui de lado, e vou usar só pra finalizar o prato. Olha, agora, passados uns cinco minutos, praticamente, quase cinco, que eu tô aqui, a cebola já tá transparente, alho poró também, eu tô aqui mexendo. Então, agora, eu vou colocar o meu amarradinho, que são os temperos, o tomilho, uma folha de sal e uma folha de louro. Vou misturar aqui, refogar junto. E agora, vou colocar uma xícara do meu vinho. Eu tô usando o vinho do porto, como eu mostrei, mas se você preferir, pode usar o vinho branco seco, ou o vinho tinto do porto, o que você tiver à mão, tá? Então, eu vou colocar uma xícara de vinho do porto branco. Vou deixar evaporar esse álcool. E daqui a pouquinho, eu continuo, daqui a alguns minutinhos. Que foi quatro xícaras, que foi o quanto deu o meu caldo. Então, aqui, eu vou agora pôr um pouquinho de sal. Vou colocar umas bolinhas de pimenta, tá? Olha, cinco bolinhas de pimenta do reino. Vou colocar um pouco de sal no caldo. Não muito, porque ele vai reduzir, depois a gente ajusta o sal. Ah, ele tava com a tampa, deixa eu jogar aqui o sal. Assim. E agora, vou tampar a panela e vou deixar cozinhando. Depois, eu digo fogo médio, pelo menos uma hora e meia, duas horas. Aí, eu digo depois pra vocês quanto tempo ficou. Então, aqui, deixa eu mostrar pra vocês o meu caldo de carne. Eu coei. Então, aqui eu tenho o caldo. Olha como ele fica escuro, bonito, tá? Essa carne, depois eu aproveito, desfio. Então, o que eu vou fazer? Nesse momento, eu vou pegar o meu lombo, que tá aqui do lado. Junto com esse caldinho que se formou, vou colocar aqui, que olha, tá evaporando. Já tá quase que reduzindo, assim, quase que não tem mais. Eu deixei, o quê? Uns dois minutinhos, assim, evaporando, mas a panela tava bem quente. Então, coloco o lombo e venho e vou cobrir com o caldo de carne. Eu vou contar, a gente coou, tá? Eu vou contar em termos de xícara, pra ter uma ideia quantas xícaras são, mas a gente quer o suficiente pra cobrir esse lombo. Ele vai cozinhar nesse caldo. Três. É, vão dar quatro xícaras, olha. Então, aqui, faz uma hora e meia que meu lombo tá aqui na panela coberta. Eu acabei de abrir a tampa, tá? Tirar a tampa. Então, agora, o que que eu vou fazer? Vou coar esse molho e vou voltar ele pra panela pra finalizar o molho. Aqui eu tenho o meu agrião que já tá lavado, já escorrido, tá? A gente já deixou com um pouco de água com vinagre, escorreu. Então, eu vou finalizar meu prato. Gente, só pra falar aqui o acompanhamento, eu vou servir com purê de mandioquinha. Então, eu cozinhei a mandioquinha descascada, até ela tá bem cozida, escorri da água e bati no processador, tá? Aí, voltei pra cá e coloquei cream cheese, que eu gosto, acho que dá um gostinho bom. Se você tiver requeijão, pode ser. Cream cheese, um pouquinho de leite e sal e manteiga. É como um purê normal, mas ele fica bem lisinho assim, porque bateu no processador, tá? E agora, vou servir, então, terminar meu lombo. Então, nós vamos virar aqui o molho, o caldo que ficou. Olha, ficou bem concentrado, bem bonito. E aí, a gente vai voltar o molho pra mesma panela. Pronto. E vou... Deixa eu tirar esse restinho aqui. Isso. Aqui, a gente aperta bem, pra tirar bem o caldinho. Vou pôr cinco. Então, eu vou deixar aqui no fogo, só um pouquinho. Ficar olhando, porque ela doura, fica bonita. Então, eu voltei o molho pra panela, ainda não liguei o fogo pra finalizar, porque antes eu vou dourar a minha mexeriquinha. Deixa eu mostrar. Coloquei aqui uma panela... Coloquei aqui uma... Vou ligar o fogo do meu concentrado de mexerica aqui, porque ele endureceu, tá vendo? Só pra ele amolecer, pra eu poder virar ele no meu molho. Aqui uma panela com tefal, assim, antiaderente, sem nada. E eu vou pegar a minha mexeriquinha. Eu cortei três mexeriquinhas. Olha, tem essa pequenininha. Eu encontrei na Casa Santa Luzia, mas Nortifruti também tinha. Agora é época. Então, cortei ao meio as mexeriquinhas. Vou vir na panela, na frigideira bem quente. Olha, e vou colocar elas sem nada pra enfeitar o meu prato. Vai dar uma graça, uma cor no prato. Então, aqui a minha mexeriquinha, no minuto amoleceu. Já vou desligar ali o fogo. Foi menos de um minuto aqui. Já vou colocar no meu molho, porque ele vai dar esse gostinho de mexerica. E aqui, eu queria mostrar pra vocês... Olha, eu vou colocar, então, todo esse que sobrou no molho. Já dá esse gosto de mexerica. O molho tá praticamente pronto. Eu vou só pegar um pouquinho de tomilho fresco e colocar. Aqui, deixa eu mostrar pra vocês o seguinte. Olha como fica linda a mexeriquinha. Fica bem dourada. Então, eu vou usar, já vou desligar o fogo, usar ela pra decorar o meu prato. Olha, fica assim, bem douradinha. Então, olha, coloquei o lombo na minha tábua. Agora, eu vou fatiar. Ele ficou bem macio, porque ele cozinhou naquele caldo. Então, eu vou fatiar. Eu costumo fatiar não muito grosso. Com cuidado, pra... Só tinha saírem inteiras. Assim, pra não desmanchar. Porque ele tá muito macio. Então, vai acabar desmanchando. Mas depois, eu monto bonitinho no meu prato. Então, eu vou fatiar na tábua e montar no prato de servir com o meu molho, que eu vou já terminar. Mostra aqui. Sequei o agrião. Sequei bem no pano de prato. Na hora de servir, eu coloco ele no meu molho. Você sabe que o agrião, ele murcha na hora. E fica bem pouquinho. Então, coloco o agrião. Misturo, mexo. E assim, olha, já vou colocar esse molho em volta da carne. Já desligo. Pronto. Agora, venho com esse molho. Vou pôr aqui do lado do meu prato. E vou servir. Aqui. Vou pegar uma concha. Deixa eu tirar essa aqui. Olha, a concha. E vou pôr o agrião em volta aqui do prato, com o molho. E poderia, quem gosta um pouco mais grosso do molho, engrossar com um pouquinho de maisena. E poderia, quem gosta um pouco mais grosso do molho, engrossar com um pouquinho de maisena. Eu gosto assim, eu acho que ele tá uma delícia. Não preciso mexer nele, não. Vou colocar tudo no fundo do prato. Agrião do lado. E agora, vou enfeitar com as mexeriquinhas que eu tinha lá feito, né? Fritei as mexericas. Deixa eu pôr do lado de cá. Duas. Do lado de lá. E vou pôr também um galinho de agrião fresco aqui. Tem um saquinho de mini agrião aqui. Então, vou usar pra decorar hoje. E amanhã, eu uso como salada. Aí, a gente almoça. Então, eu vou pôr um pouquinho de um agrião aqui junto, pra enfeitar o prato. É isso aí, gente. Pra mesa. Então, aqui, gente, acabei de cortar. Vou trazer pro meu prato de servir. O prato, eu sempre dou uma aquecidinha no forno, tá? Então, com a mão mesmo, eu ajeito ele meio caidinho. Deixando bonito. Mas, longo, ele desmancha mesmo. Só quando a gente corta ele bem frio, é que ele não desmancha. Mas, olha, tá tão bonito e macio. Vocês não têm noção. Tá bem úmido, bem bonito. Então, aqui, eu vou pôr todo ele. Ai, ficou um pedacinho de... Olha, do barbante. Já tirei. Vou pôr ele aqui, assim, bonito. E agora, deixa eu mostrar o meu molho rapidinho, enquanto tá quente. Vamos lá. O meu molho aqui é o seguinte. Olha, coloquei, que nem eu mostrei pra vocês. Eu coloquei a mexerica aqui. Olha a cor, que lindo que fica. Agora, aqui... Aqui, meu lombo pronto. Com molho com agrião e mexerica. Vinho do Porto. Muito gostoso. Então... Aqui, meu lombo pronto.